Mais um que é sucesso, alô meu compositor, cacapueta, tamo junto pai! Patrões da Pisadinha Sei que é difícil pra você sair de madrugada Ele correndo aqui pra minha casa Ele pode perceber Mas sei que sim tá procurando É porque tá faltando E com você ele tá mal falando Imagino como deve ser Se ele não te dá amor Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Se ele não te dá amor Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você E pra cantar comigo, meu parceiro Diego Souza, Pisadinha de Luxo Deixa comigo, meu irmão! Alô, patrões da Pisadinha, junto e misturado com o Pisadinha de Luxo! Sei que é difícil pra você sair de madrugada E vem correndo aqui pra mim, meu irmão! E vem correndo aqui pra minha casa Ele pode perceber Mas sei que sim tá procurando Mas sei que sim tá procurando É porque tá faltando E com ele você tá mal falando Imagino como deve ser Se ele não te dá amor Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Se ele não te dá prazer Se ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Valeu, patrões da Pisadinha! Escondiu, bebê! Tchau, tchau!